A Vitória se emocionando no pula-pula, aqui no parque. Anda, Sarah, pra cá, ó! Dá um cheirinho aqui no papai, dá! Vem cá, me dá um cheirinho, vem! Vem cá, me dá um cheirinho no papai, vem! Anda, mulher! Vai pular, então, vai! Pula! Pula! Vai, pula aqui nesse daqui, ó! Aqui, Sarah, ó! Vai pular aqui, ó! Vai ficar coxinha, tá tudo sujo! Vai, pula ali, ó! Vai, pula ali! Só ali, ó! Vai, pula, pula! Vai, pula bem alto, vai! Aqui, ó! Vem! É, é! Vai! Não, só aí, aí nesse cantinho aí, vai! Pula! Vai, é isso aí, vai! Pula! Pula! Cuidado, que tu via cair, né, né? O que foi? Não, ó! Vai! Aqui, ó! Levanta! Dá a mão! Vem, baixinho! Vai, pra ali, ali, ó! Ali, ó! Aquele ali, vai, ó! Tá bom! Vai! Não ia! Cuidado com o pezinho! Vem cá, Sarinha, vem! Dá tchau! Dá tchau aqui, papai, dá! Ó! Anda, Sarinha, ó! Vitória! Olha pra mim! Olha pra mim!